Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano, se você curte jogos e coleções seja muito bem-vindo ao canal, inscreva-se, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora para o jogo de hoje. Hoje eu estou trazendo mais um jogo de dados, tem muita gente que pede para trazer jogos de dados, não sei o que, e eu pretendo trazer novos jogos de dados para o canal, beleza galera? Bom, vamos lá, hoje trata-se de como jogar morto ou dado morto, beleza galera? Vocês vão precisar no caso de 5 dados, beleza? 5 aqui já é o suficiente, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo galerita? Eu tenho vários dados aqui, mas eu optei por fazer dados assim iguais, tá? Para não ficar uma coisa tão diferente, beleza? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho dados aqui coloridos e tal, de várias cores, vermelho, preto, azul, amarelo. Bom, o copo, né? O copo é uma coisa assim necessária para poder você jogar os dados e depois mexer, certo? Vou precisar também galera de caneta e papel, inclusive esse papel aqui rascunho do outro jogo que eu tinha feito também de pontuação, eu tinha feito aqui como de pontuação. Bom, vamos lá então, o que eu vou precisar galera? Além dessas coisas, você vai precisar anotar o nome de cada jogador. Vamos lá, vamos deixar aqui para... vamos botar assim, jogador, vamos botar J1, que é jogador 1, J2, jogador 2 e J3, tá? Lembrando que isso aqui é um jogo para mais de 2 jogadores, tá? Para mais de 1 jogador, pode jogar também com 2. Vamos deixar 3 para ficar uma coisa mais dinâmica, digamos assim, beleza galerita? Bom, após fazer isso aqui, primeiro, segundo e terceiro jogador, cada jogador vai ter sua vez. E aí vai ser o seguinte galera, para vocês saberem a pontuação aqui, é o seguinte, toda vez que o jogador jogar aqui esses 5 dados, tá? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, antes de começar. Olha, vamos supor que ele jogou, tá? E vamos supor que aqui caiu no caso, né? Ele tenha caído o 2, é como caiu aqui, e vamos supor que em vez do 4, vamos supor que caiu 5. Bom, toda vez que caiu o 2 e o 5, galera, a jogada é inválida, tá? Então vamos supor, ele jogou, tá? Caiu aqui o 2 e o 5. O que vai acontecer? Essa pontuação aqui, vamos supor, somando tudo isso aqui, ia dar uma certa pontuação, né? 6, 9, 10. Aqui ia dar 10, certo? Só que aí vai ser anulado, por causa desses 2 aqui, ó. Caiu 5 e caiu 2, toda essa pontuação que ia dar 10 é anulada. E aí o que vai acontecer com esse jogador? Esses 2 dados vão ser retirados, tá? Não vão fazer mais parte aqui. Vocês vão retirar. Beleza? E aí o jogador vai ter que jogar novamente com esses 3 dados que sobraram. E aí ele joga novamente. E aí soma-se novamente. Bom, como aqui, aqui também, ó, caiu 2 dados de 1, né? Ia dar 2. E tem aqui o 5. Como o 5 não pode cair, o 5 e o 2, aí no caso, essa pontuação ia ser anulada. Esse dado ia ser retirado novamente, tá? E aí o jogador, agora só sobraram 2 dados, ele só ia poder jogar com esses 2. Beleza? E assim o jogo continua. Ó, como vocês podem reparar, novamente caiu 5 aqui, tá? O 6 e o 5. Esse 5 aqui vai ser retirado. E o 6 aqui vai ser inválido, tá? Não vai valer. Então ele vai jogar novamente. Ó, jogou. Bateu o 6. Bom, pra ele aqui, ele deu sorte. Então, como não caiu 5, galera, Essa aqui foi a pontuação final dele. Beleza? Então vamos supor, ele já teria pontuado aqui 6 pontos, tá? Agora, se tivesse caído 5 aqui, novamente, vamos supor que caiu o 5. Bom, aí ele ia perder o jogo, tá? Ele não ia pontuar nessa primeira rodada. Aí iam se pegar novamente todos os 5 dados e os jogadores iam jogar novamente, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui, galera, uma simulação pra vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá, então. Vamos começar com o primeiro jogador. Beleza? Vamos lá. Já tem aqui, ó, os 5 dados. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui. O primeiro jogador, ó, já tirou o 5 aqui, ó. E o 2 aqui, ó. Sendo assim, galera, esses dois, como eu já expliquei pra vocês, vão ser retirados, tá? E poderia até somar essa pontuação aqui, tá? 4 mais 4 mais 6. Só que, como eu já expliquei, se cair o 5 e o 2, toda a pontuação é anulada e aí vocês vão ter que jogar novamente. Aqueles dados vão ser retirados porque caiu 5 e o 2 e você vai jogar novamente. Então, vamos lá. Olha, aqui, novamente, tem o 5. Ou seja, poderia pontuar aqui, né? O 4 mais 3. Mas aí o 5 aqui vai ser retirado e ele vai ter que jogar novamente. E não vai pontuar. Ó, novamente, caiu 5. Retira o 5, tá? E aí tem o 2 aqui também, ó. Como caiu 2, galera? Nesse caso aqui, caiu o 5 e o 2. Esses dois dados vão ser retirados e aí o primeiro jogador não vai pontuar. Então, o J1 já vai começar a primeira rodada com 0 pontos, tá? A pontuação zerada. Aí sim, vem lá pro segundo jogador. Lembrando, são várias rodadas, tá? Vocês podem elaborar e decidir quantas rodadas vai ser. Vamos ver se o segundo jogador consegue pontuar nessa simulação aqui, beleza? Vamos lá, galera. Deixa aí nos comentários pra quem você tá torcendo. Jogador 1, 2 ou 3? Deixa aí nos comentários pra eu me dar aquele like, beleza? Aquele coraçãozinho. Bom, o jogador 2, ó, tirou aqui o 2 e o 5. Ou seja, esses dois são retirados, beleza? E aí, essa pontuação é anulada e ele vai ter que jogar novamente, tá? Lembrando, galera, se cair, todos os dados caírem 5 e 2. Vamos supor que, coincidentemente, todos os dados aqui caíram 5 e 2. Ele vai perder todos os dados, tá? E vai ficar com a pontuação 0, como ficou aqui o jogador 1. Mas vamos lá, ele ainda tem 3 dados pra poder decidir aí se pontua ou não. Bom, esse jogador aqui já deu sorte, galera. Olha só. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Ou seja, o segundo jogador aqui, né? Ah, tá. Mas no caso, se não houvesse aquela regra do 2. Então, como tem 2 aqui, galera, ó. Dois dados de 2, esses dados serão retirados, beleza? Ele teria pontuado se fosse na outra variação. Então, só sobrou um dado pra ele. Vamos ver se ele vai conseguir pontuar aqui. Ó, lembrando, se caiu 5 e o 2, ele não pontua. Bom, caiu 3, galera. Já deu sorte aí, né? Então, galera, como não caiu nem o 5 e nem o 2 na última jogada, ele fica com 3 pontos, tá? E aí o jogo vai continuando. Beleza, galera? Acabei ali, errando ali, beleza? Mas lembrando, se caiu 2 e o 5, não joga. Então, vamos lá. O jogador 2 pontua 3 pontos. Vamos ver agora o jogador 3. Se vai pontuar 3 pontos também. Então, ó, vamos juntar novamente os 5 dados. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se ele consegue, galera. Ó, já tem aqui o 5 e 2 dados de 2. E ali ele apontou bem, né? 6 mais 6, 12. Tá? Então, como tem o 5 e o 2, esses dados serão retirados. Beleza? E essa pontuação aqui dele é anulada. Então, ele joga novamente. Vamos ver, galera. Ó, os 2 dados dele aqui, ó, caíram 2. Ou seja, 0. Os 2 serão retirados. A pontuação será inválida e ele ficará com 0 pontos. Vamos fazer só mais uma rodada, galera. Só pra decidir quem vai vencer aqui. Pra ver se o time que venceu aqui, né? Venceu o time 1, 2 ou 3. E ver se você acertou aí, certo? Vamos lá. E depois você me diz nos comentários qual foi a sua torcida. Vamos deixar aqui. Vamos ver aqui quem é que ganha. E, por enquanto, o jogador 2 tá vencendo. Vamos lá. Volta pro jogador 1. Bom, o jogador 1 deu uma sorte aqui danada. Olha só. Não tirou o 2 e não tirou o 5. Ou seja, ele já vai pontuar. Então, galera, somando tudo aqui, o jogador 1 consegue, de primeira, já 12 pontos, tá? Então, a gente já vai anotar aqui, ó, na segunda rodada. Eu vou até fazer aqui uma linha, ó. Só pra mostrar que aqui, ó, foi a primeira rodada. E aqui é a segunda rodada, tá? Eu sei que a linha não tá perfeitamente reta, né, galera? Mas não importa. Então, o jogador 1, ó, já conseguiu 12 pontos, tá? Tô somando tudo aqui. Vamos ver se o jogador 2 vai conseguir superá-lo, né? Ele já superou o jogador 2. Vamos ver o jogador 2 se vai conseguir essa virada aí, beleza? Vamos lá. Vamos ver, galera. Bom, aqui já tem, ó, um dado de 5 e um dado de 2. Os dois dados serão retirados. E essa pontuação aqui, de 4 mais 4, 3, é anulada. Então, a gente já retira esses dois dados. Beleza? Ele agora só vai pontuar com 3. Vamos ver. Olha, novamente, aqui tem o 5 e o 2. São retirados. Beleza? E ele não pontua. Bom, ele agora só tem uma única chance, né? Um único dado aqui. Pra decidir. Vamos lá. Olha, o 5, ou seja, ele não vai pontuar, galera. Tá? Então, esse dado aqui vai ser retirado, como os demais. E aí, ele fica com 0. Bom, totalizando aqui, ele só tem 3 pontos. Beleza, galera? O jogador 1 virou. Agora, vamos ver, galera, o time 3, né? Ou o jogador 3. Beleza? E aí, a gente vai ver quem é que vai vencer. Vamos supor que esse aqui fosse a última rodada, tá? Lembrando, vocês podem fazer várias rodadas. Eu só fiz dois pro vídeo não ficar tão longo assim. Vamos lá. Ó, o jogador 3. Ó, já tem aqui, ó. Um dado de 2 e um dado de 5. São retirados. Beleza? Vamos ver lá. Por enquanto, o jogador 3 foi o único que não pontuou ainda. Olha, mais uma vez, ó. Dois dados de 5. São retirados. Certo? Agora, ele só tem uma única chance. E eu, agora, digamos que o jogador 2 já venceu, né? Não sei nem como. Ó, o 2. Tá, tirou 2. Então, o jogador 3 não pontua também na segunda rodada. Totalizando, 0. Vamos fazer o total aqui, galera. Sim, poderia fazer a terceira rodada, mas aí o vídeo ficaria enorme, né? Então, somando aqui, ficaria 12. Aqui, 3. E aqui, 0. Quem venceu foi o jogador 1. Então, galera, deixa aí nos comentários, tá? Se você torceu para o jogador 1. Beleza, galera? Sim, ele venceu de virada, tá? Todo mundo achou que o jogador 2 iria vencer. Começou a vencer, mas aí perdeu aí de virada. Então, deixa aí nos comentários, tá, galera? O que você achou desse jogo? E pra qual time você torceu? Time 1, time 2 ou time 3? Belezura, galera? Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça o like e até o próximo vídeo.